Olá! Oi. Estamos indo em São Paulo. Quem convidou? Quem convidou? Nós chegou. Nós estamos aqui, meu. Meu, meu, mano. Você sabe, né? Meu, mano, sério. Nós agora vai lá pra Paulista, meu. Vocês vão com nós, tá, meu? Olha aqui, crizinha. Opa, linda. Eu acho que a mala da Debinha tá lá. Ui, eu acho que a minha mala. Estamos no quarto! Ó, tudo pelo quarto. Pronto, chega, acabou. E hoje eu mostro tudo no quarto. Agora a gente vai no quarto da Júlia Olha, gente, vocês tão se vendo Depois a gente vai comer A gente vai chegar lá e falar assim Oi, tchau Gente, eu vou ter que ir de touca porque acontece o quê? Cabelo sujo Na verdade ele não tá sujo, juro pra vocês Ele tá limpinho O problema é que ele é... Opa, linda! Tá oleoso Oi, amiga Que linda, linda Ai, que linda que tu tá Gente, vamos lá Pura na minha cara Gente, assim, eu perdi meu celular pra uma pessoa Que ela tá meio... Né, amiga? Por que que tu tá assim com o meu celular? Não responde Obrigada, querida E a Cí já tá entendendo tudo, amiga Gente, tá um cheirinho tão gostoso aqui Do titi Entendeu o titi? Porque eu sou em... São Paulo, ó O que que vocês tão falando? Não pode falar no vlog Tava no fluxo A estrela Vanessa do grau Sabe o que ela quer É o pítio É o pítio Quem finalmente vai comer Vai tomar água com gás Mais cristal Não gosto de cristal, gente Na verdade, aqui em São Paulo Dá pra tomar água com cristal Lá no Rio Grande do Sul Que não dá, não Sódio E agora eu vou comer Baked potato Que, gente, meu Deus do céu Como eu amo Esqueci o vlog? Esqueci! Aí a gente foi na Forever A gente fez umas comprinhas Aqui Só umas comprinhas A gente não comprou muito Mas, gente, sério Tinha umas coisas que valiam muito a pena Vou mostrar pra vocês depois Se eu tiver vontade Não, eu mostro no Snap, tá? Combinado? Beleza? Show? Então, tá bom Então, minha Sigam lá no Snap E me sigam no... Opa, lindo Faz mais barulho Tá legal? Tá gostoso? Tá beleza Aham, aham E a gente comeu Daí a Cintia foi no Starbucks E ela ainda tá com fome Ela caiu no madeiro, gente Só que a gente tá no Morumbi No shopping Então a gente vai ter que ir até o Vila Olímpia Porque ela quer o que é madeiro Eu não quero madeiro Não estou com fome Não quero comer sobriuixo Pode ser o outro, amiga Ah, pode ser o JK Porque é o nível, entendeu? Shopping Vila Olímpia Ou Shopping JK Vamos comer no Applebee's Que não vai mais o Applebee's Porque existe uma coisa chamada sono Uma coisa chamada cansaço Uma coisa chamada hotel nos esperando Olha quem não gravou mais vlog Agora tá gravando Por quê? É a espinha É a peredice amada Essa é a pessoa com sono Gente, deixa eu contar pra vocês Eu estou fedendo Calma a boca Gente, o que significa isso? Então, gente Estão querendo ver as roupas A Cíntia tá querendo contar pra vocês Que eu estou fedendo Não, tá Miga, bota a roupa Então eu mostro Então, Júlia Presta atenção Vou te responder Ah, vem pra cá de pijama Vem pra cá de pijama Ninguém vai ver Só a gente E o vlog Pô, tá linda Por que eu não desço mais, né? Olha, eu sou Já posso trabalhar na forever Tchunha Aí põe o outro braço Que nem entra Agora eu quero ver fechar na bunda Essa bunda Fechou Ah, só ficou um pouquinho Só ficou um pouquinho Com um pouquinho Ah, ainda bem que ela é minha Que eu tenho uma ideia De se fazer isso Aí ela pode trocar amanhã Opa, linda Eu acho que ficou um pouco Com essa região Deve-se palestrando Pra variar Opa, linda Ai, sim Ai, querida Vamos indo Para o CNP Go, let's go Let's go to the party Ai, gente Quem convidou Não só pra saber assim, tá? Oi, vlog Como é que você está, vlog? Eu esqueci de você Mas eu lembrei agora Oi Amo eu Nossa, super Aham Aham, obrigada Adoro Debbie, a câmera é só assim Aham Então, gente Então, gente Vocês já conhecem Eu acho A vida que deve O e o da Debbie É o da Debbie É o meu Gente, isso é bullying Isso é bullying Isso é bullying Isso é bullying Ela tem um olho feio Um olho azul Assim, tipo o meu Quando ela me olha Ela fala assim Debbie, esse teu olho Muito lindo Põe uma lente Tipo castanha Pra eu não ficar Que nem a Ju, sabe? A gente não consegue te ver Elas tem os olhos Assim Fez Meu Deus Ah, vamos ver Como é que você ia ficar Com o cabelo mais escuro É o seu sonho Combina? Gente, parece uma mortiça Qual é o canal aqui? Makeup by Nayane Mundo de Nayane Nossa, por que é a canolação? Gente, eu só queria uma coisa Colocar o crédito Tá difícil, tá complicado Chega, linda Tá linda, linda Ai, eu tô linda, linda Ai, que linda Ai, meu Deus Ai, esqueci de derrubar Não esqueço de gravar vlog Gente, dali Olha, mais uma aqui Eu adoro que eu chego no Igor assim Daí ele põe a mão e fala Não é assim É assim Pra ver Tô comentando aqui, gente Ai eu tinha que conhecer essa menina Hoje Agora a gente vai tirar foto Porque assim Pictures Tô com sono Tô com sono Esqueço de gravar Esqueço, gente Como é que aquela música de ontem Que eu tenho cara de hoje Beat Repeat with me Beat Estamos na palestra agora Com a Bruna Tavares Agora pouco foi a Evelyn Ela falou de layout Foi muito legal E é isso Ela tá com fome Tá morrendo de fome Ela falou que tinha um problema muito sério Achei que ela ia falar que tem Sei lá, uma coisa séria Mas tem fome Gente, pronto Eu subi com oi Eu tô indo embora Oi Tchau Pra gente se ver amanhã Isso aí A gente se vê amanhã Beijo Depois de muito tempo Aparecer Porque Nós viemos no Applebee's No Shopping Morumbi E agora a gente vai Vai comer mais A gente já comeu Vai comer mais, gente Sério, sério, sério Gente, vai embora Né? Não, a gente não vai embora É... Eu vou Tchau